Olá, tudo bem? Começando mais uma receita de Páscoa e eu tô fazendo outro ovo porque eu sei que vocês gostaram de todos que eu fiz. Então como vocês pediram muito, faz outro, faz outro. Eu tô fazendo outro e esse é estampado de coração. Você pode fazer a estampa que você quiser, mas esse eu vou fazer de coração que fica lindo. Então vamos começar a nossa receita. Aqui eu tenho o chocolate que eu já derreti no micro-ondas, o chocolate ao leite. Eu tô usando o fracionado porque ele é mais fácil de trabalhar. Se você quiser usar o chocolate nobre, você tem que temperar pra ele não derreter na sua mão. Eu já ensinei a temperar chocolate, vou deixar na descrição do vídeo o ovo de Páscoa que eu usei o chocolate nobre. E aqui eu tenho a forminha. A minha forminha de ovo, ela já tem o coração desenhado. Aí é só preencher com chocolate. Se a sua não tiver, você desenha na mão um coração. Eu não sou muito boa de desenho, então eu comprei essa aqui que já tem o coração desenhado. E aí eu tenho um pincelzinho que eu comprei ontem, eu vou passar no chocolate e ir preenchendo os corações. Pronto, preenchi aqui os corações. Eu não preenchi todos porque eu quero deixar um espaço, olha só. E agora eu vou levar pra geladeira pra dar uma firmada e eu vou voltar pra gente jogar o chocolate branco. Já tirei meu coraçãozinho da geladeira e aí eu derreti o chocolate branco, que também é o fracionado, mas em sítio nobre você tem que temperar. E aí a minha forminha é assim, ela tem três partes. Tem essa, esse silicone aqui e essa outra. Porque eu coloco o chocolate aqui até a marcação indicada aqui, coloco o silicone e pressiono. O chocolate vai subir. Se a sua não tiver isso, você vai passando o chocolate, tira o excesso e pronto. Então vamos colocar o chocolate branco aqui até a marcação. Vocês viram como essa receita, esse ovo de páscoa que eu tô ensinando hoje pra vocês, é uma receita simples e fácil. Então agora eu vou levar pra geladeira até firmar, vou desenformar e é só provar. E aí gente, vocês viram que lindo que ficou esse ovo? Fácil de fazer, lindo e gostoso, né? E você pode rechear ele com o que você quiser, pode fazer ele trufado como eu já ensinei. E só fazer ele estampado de coração por fora. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal, me segue no Instagram que a gente sempre conversa lá. Vocês me mandam um indirect, comentário, eu respondo, tá bom? E assiste esse vídeo aqui que eu tô recomendando pra vocês. Até o próximo.